No início desta semana, nós fizemos aqui no canal um vídeo sobre a estreia do Walter, lá na segunda divisão do futebol goiano. Além da própria estreia, a forma do jogador também chamou atenção claramente acima do peso. E pensando nisso, nós listamos alguns escolorados que travaram uma batalha com a balança. Então chega junto. Bora começar falando de Cláudio Alturco Garcia. Certamente você não se lembra dele com a camisa do Inter. Ele chegou no Clube do Povo em 1995 e a sua passagem durou apenas um jogo. Sim, e foi um jogo amistoso. Ele acabou sendo dispensado exatamente por problemas de peso. Inclusive, tempos depois ele revelou que tinha problemas com o peso, problemas com o vício. Isso atrapalhou demais a carreira dele e, no final das contas, ele foi embora sem deixar a menor saudade. Voltou lá para a Argentina e acabou não dando certo muito por conta do peso. O Cláudio Almir é um dos maiores ídolos da história do Inter nos anos 70, início dos anos 70. Mas o que no início, para muitos, era um físico forte ali para brigar com a zagueirada, acabou se tornando problema de peso. Mas, sem dúvida, o Cláudio Almir é um dos maiores ídolos da história do Colorado e tem seu nome gravado na história. Bem diferente do Carlos Miguel, que teve muita identificação com o rival, mas com o Inter a história foi muito diferente. A passagem dele pelo Colorado durou uma temporada em 2002, mas, no final das contas, ele acabou saindo do Inter. E um dos grandes motivos é a briga com a balança. Nitidamente, ele estava fora do peso, teve problemas com lesão e acabou não dando certo. Então, no final das contas, ele só ficou mesmo com a identificação lá com o rival. E o Daniel Carvalho? Mas eu não estou falando da primeira passagem dele, não. Estou falando da segunda. E foi ali, na segunda passagem dele no Inter, que ficou mais evidente a briga dele com a balança. Já dava para ver que ele estava com uns quilinhos a mais. Mas a parada ficou mais séria mesmo na passagem dele pelo Palmeiras. Era bem nítido, ele estava acima do peso, inclusive reconheceu isso em entrevistas. E toda essa disputa com a balança começou ali na segunda passagem dele pelo Colorado. O Jajá Coelho começou muito bem. Fazendo gols, distribuindo assistência. Parecia uma contratação espetacular. Mas, no final das contas, não deixou saudade e também brigou com a balança. O Jajá Coelho, inclusive, se envolveu em outras polêmicas. Teve uma lá com o Jô, depois de uma partida no Rio de Janeiro. A vida dele foi bem complicada no Colorado. Ele marcou apenas quatro gols e também teve muitos problemas para fazer aquele condicionamento entrar em forma. É mais um que entra aqui na nossa lista. O Patrick é mais uma polêmica. Porque lá em 2018, quando o Patrick se apresentou no Internacional, rolou uma imagem, uma foto em que ele estaria com uma barriguinha, digamos, saliente. Claro que isso também chegou aos olhos e ouvidos do jogador que fez questão de postar nas redes sociais uma foto dele nas férias com a esposa. E ali ele estava no shape, né? Ali ele estava monstro de academia. Mas a foto na apresentação não ficou favorável, não. E temos agora o Mikael. Mikael que chegou do futebol italiano, lá da Salernitana. E, de fato, ele chegou acima do peso. Estava ali meio gordinho. Mas o homem está trabalhando, hein? O homem está trabalhando, está se recuperando, entrando em forma. E, é claro, esperamos que ele possa ajudar muito o clube do povo. agora nessa reta final da temporada 2022. Então, vambora, Mikael. Vamos nessa. Bom, e vocês já sabem, se ainda não são inscritos, se inscreva aqui no nosso canal, aqui no Portal do Colorado. E, é claro, não deixe de dar aquele like, ó. Ajuda muito o nosso trabalho aqui na plataforma.